Pô, cês viram o jogo lá do Palmeiras contra o Penharol, a briga que deu, né, mano? Mas assim, dá pra entender, né? Porque dá muita vontade de enfiar a porrada, né? Eu entendo esses uruguaios. Jogar com o Palmeiras é foda. Brincadeira, né? Aqui tem o Felipe Melo, né? Que é um cara controverso, né? O Felipe Melo, ele toma tanto cartão que o último cartão que ele ganhou foi o Fidelidade, né? O juiz falou, eu sei que cê vai voltar. O que mais aconteceu de estranho? Pô, o goleiro Bruno, mano, voltou pra cadeia. A vida dele é mais ou menos que nem a minha, tá ligado? Eu passo aqui uma hora de alegria com vocês e depois eu volto pra minha esposa na cadeia. É uma merda a nossa vida, Bruno. Goleiro Bruno, velho. Eu entendo ele voltar pra cadeia, mas eu não entendo porque que soltaram ele. E cês viram o lado lá, tava escrito que soltaram o goleiro Bruno por bom comportamento. O que que é cê se comportar bem? Falando parabéns, Bruno, cê parou de dar as miras pros cachorros. Muito bem. Que merda é essa, né, velho? Ah, velho. E tem a parada do Ike Batista também, né, velho? O Ike Batista, não dá pra entender porque tava no meio da greve e soltaram ele. Cê vê como o Brasil é um país de merda, né? Um país corrupto. Porque o cara que tem dinheiro, ele não fica na cadeia. E ele compra em prensa, compra todo mundo. Só não me compra, entendeu? Porque eu venho aqui e falo que é um puta de um ladrão. O filho... Peraí. Alô, fala, Thor. É Bradesco. Tá. Bom, vamos falar da greve. Vamos mudar o assunto aqui, mano. Teve essa greve, eu não sei como é que foi aqui pra vocês, mas, mano, eu sofri pra cacete, velho. Juro, eu tava no meio da greve lá, mano. E aí, eu fui trampar, né, mano. Cheguei lá pra trabalhar, daí tá um cara... É, mano, cê não vai entrar aqui, seu cuzão. Volta pra casa. Além de tudo, cê é sem graça. Cê tá cagando o movimento. Falei, calma, Emílio. Deixa eu vir pra rádio, velho. Eu não entendo esses vagabundos aí que fizeram greve, viu, mano. Eu sou um cara diferente, mano. Eu sou um trabalhador, cês tão vendo. Pra mim é difícil acordar oito da noite pra vir aqui. Eu sou um trabalhador. Essa greve aconteceu por vários motivos, né. Teve a coisa dos idosos, né, aumentaram a aposentadoria, né. O Michel Temer aumentou, parece que agora é 75 anos, né, pra vocês se aposentarem. O que é muito fácil pra um cara que tem 108, aumentar a aposentadoria. Essa piada foi uma bosta. Ele aumentou, mano. Mas eu me sinto na obrigação de explicar pras pessoas o que que é esse negócio, sabe. Porque eu peguei um diálogo com a molecada mais jovem, por causa do meu último vídeo que eu fiz. Eu não sei se vocês viram. Eu fiz um vídeo da Baleia Azul. E aí vários pais estão me ligando. Tá acontecendo uma bagulha muito louca. Os pais falando, mano, cê fez um vídeo mó legal da Baleia Azul. Cê ajudou meu filho e tal. Mentira, não aconteceu nada disso. Só que eu falo pra eu me sentir melhor mesmo. Mas aí eu sou obrigado a explicar pra molecada mais jovem qual a diferença entre uma manifestação do PT e uma que não é do PT. Eu vou explicar. A manifestação do PT não dá pra pegar ninguém. É isso. Porque tem muita gente muito feia, velho. O bagulho é louco, velho. Essa última greve que teve é a coisa mais bonita que eu vi no cartaz da Dilma, juro. Falei, velho, tava tão feio o bagulho que eu liguei a TV na Globo News à noite. Falei, caralho, esquenta, já começou, velho. O povo tava zoado. E o que eu acho impressionante é que a manifestação contra o PT teve 3 milhões de pessoas e não deu uma treta. E essa manifestação deu um puta quebra-pau. E foram 3 pessoas. Mas é um casting bom dessa manifestação, velho. Acho que o cara liga lá e fala, alô, por favor, Théo Becker, como é que você tá? Vou fazer uma manifestação aí. Chama o prefeito de Pouso Alegre. E o Felipe Melo também. E aí acontece.